Um homem de 51 anos foi preso de forma temporária na cidade de Virgolândia. Segundo as investigações, ele é suspeito de ir até um bar e atirar quatro vezes contra outro homem de 24 anos. O crime aconteceu no último dia 15, no distrito do Divino de Virgolândia. O delegado Rodrigo Nallum, ele tem os detalhes desse caso pra gente, vai falar aqui no IBGE. Quando chegar e tomar conhecimento dos fatos, sacou um revólver e disparou quatro vezes contra a vítima, a qual é a óbita no local. O autor, após os fatos, evadiu-se do local. A Polícia Civil, assim que tomou conhecimento, instaurou um inquérito policial e representou pela prisão temporária do investigado, o qual possui outras passagens, como um síndio de receptação. E, na data de hoje, o investigado se apresentou nesta unidade policial de Florianópolis e foi procedido o seu interrogatório e foi cumprido esse mandato de prisão temporária. As investigações, com fim de apurar a dinâmica e circunstâncias delitivas, continuam. Obrigado ao delegado pela informação, né? O trabalho da Polícia segue, né? Nossos cumprimentos a todos os investigadores e a turma da Polícia Civil. Coloca a ordem mesmo.